E aí pessoal, beleza? Vídeo bem rápido aqui, ó Três funções que vão servir pra analisar as condições que você coloca dentro de uma fórmula, tá? Vamos supor assim, ó Você quer saber se um valor é maior ou menor do que outro, né? Por exemplo, vamos colocar o 10 aqui e vamos colocar o 15 aqui, tá? Aqui dentro a gente coloca a fórmula O C, ele vai analisar se um valor é verdadeiro, ele coloca verdadeiro Se o valor é falso, ele coloca falso, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Se o 10 for maior do que o 15, eu quero que ele me retorne o valor de ser verdadeiro, né? Sim, se não, eu quero que ele me retorne não, tá? Fecha parênteses Como o 10 não é maior do que 15, ele tá me retornando não Se eu colocasse um 16 aqui, ele já ia me retornar sim, tá? Essa é a base do C O E funciona da seguinte forma Vamos colocar três números aqui Vamos colocar o 15, o 18 e o 22, tá? E aqui dentro nós vamos colocar uma fórmula Usando o E Então o que o E vai fazer? Você vai colocar várias condições lógicas aqui dentro, né? Por exemplo, eu quero que o 15 Se o 15 for 15, eu quero que ele me retorne verdadeiro Se o 18 for 18, eu quero que ele me retorne verdadeiro E se o 22 for 22, eu quero que ele me retorne verdadeiro, tá? Então olha só Se eu pegar isso aqui igual a 15 E se esse daqui for igual a 18 E se esse daqui for igual a 22 Essa fórmula aqui vai ser verdadeira, tá? E junto a gente pode pegar e combinar com o C Ou seja, se tudo isso daqui for verdadeiro Eu quero que ele me retorne um sim Se não Eu quero que ele me retorne um não Tá? Olha aí Então como os três são condições verdadeiras Tá me dando Um valor, uma resposta sim aqui dentro, tá? Se eu mudar esse daqui pra qualquer outra coisa, não Ele vai me dar não Tá? Por quê? Porque dentro desse daqui, ó Esse C2 Esse daqui não é 18 Então quando uma das condições é falsa Ele retorna um falso Que vai trazer pra gente o não Com o OU funciona praticamente a mesma forma, tá? Vamos fazer de novo aqui os mesmos números 14 e 22 Agora aqui dentro nós vamos trabalhar com o OU, né? Ou esse número aqui é igual a 15 Ou esse número aqui é igual a 14 Ou esse número aqui é igual a 22 Se uma dessas aqui for verdadeira Ela vai me retornar verdadeira, tá? Não importa se eu vier aqui e mexer duas delas Uma delas sendo verdadeira, ou seja, 15 é igual a 15 Como a gente colocou aqui dentro O B3 é igual a 15, né? Então aqui dentro Essa condição aqui é verdadeira Então a função OU retorna verdadeira pra gente Beleza? E a gente também pode pegar e fazer da mesma forma, né? Combinando com o C Se tudo isso daqui for verdadeiro Quero que me retorne sim Se não, quero que me retorne não Tá? O que eu esqueci aqui? Acho que era um parênteses Enfim, ele corrigiu pra mim o que que era o erro Então independente Agora se todas estiverem erradas Ou seja, esse aqui não é 15 Esse aqui não é 14 Esse aqui não é 22 Então ele vai me dar um nó Tá? Colocando isso aqui em prática Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, ó Vamos supor que a média de uma escola Pra o aluno passar de ano É 7 E a frequência A frequência tem que ser de 80 No caso aqui, 80% Eu não vou colocar o símbolo de porcento Eu só vou exemplificar aqui Pra vocês Então vamos colocar o nome dos alunos aqui E a gente colocou aqui em cima também A média e a frequência Ou seja, o Paulo teve a média 9 O Carlos teve a média 9 Augusto 7 4, 3 Enfim O que que eu quero fazer aqui? Eu quero saber se tá aprovado Ou se tá reprovado Então a gente vai usar a fórmula E Aqui dentro C Agora a gente entra com o E aqui dentro Se esse daqui Opa Esqueci do dobro pra dentro Se esse daqui For maior do que esse daqui Lembrando de travar Porque a gente vai sempre pegar esse número E se esse número A frequência for maior do que 80 Que vai ser esse aqui Também travado Coluna e célula Se isso tudo aqui for verdadeiro Ele vai me retornar aprovado Se não Opa Chifre de espaço não Reprovado Tá Então olha aqui O Paulo tá aprovado Porque a média dele é maior do que 7 E a frequência dele é maior do que 80 Vamos estender essa fórmula aqui pra baixo Então os três últimos aqui estão reprovados O Augusto tá reprovado Ele atingiu a média Mas não atingiu a frequência Então ele tá reprovado O Ricardo faltou demais E tem nota ruim Também tá reprovado O José também tem nota ruim E também tem pouca frequência Então também tá reprovado Então isso daqui é uma tremenda mão na roda Sabe Porque ao invés de você fazer C Dentro de C Onde você faria uma condição assim Por exemplo Se a média do Paulo for maior do que 7 Por exemplo C Esse daqui maior do que esse Então ele vai fazer outra condição C Opa C Esse daqui maior do que esse Ele vai me retornar um sim Se não Ele vai me retornar não Aqui eu também teria que colocar um não Vamos supor que a frequência do Paulo aqui foi 70 Já daria não Ele não foi Não foi aprovado Seria a mesma coisa do que isso daqui Só que Isso daqui é muito mais complicado Sendo que você pode usar a fórmula E Tá? Então vamos supor aqui que a gente quer fazer um ou Vamos supor que o cara não atingiu a média Mas ele teve bastante frequência Ele pode ser aprovado Tá? Ou então ele atingiu a nota Desculpa Ele atingiu a nota Mas não atingiu a frequência Ou então ele atingiu a frequência Mas não atingiu a nota Ele está aprovado também Tá? Então vamos fazer assim C Ou Ou esse número aqui é maior do que esse Ou Esse número aqui é maior do que esse Tá? Então se uma dessas duas condições ali for verdadeira Vai dar um aprovado Se não Ele vai dar um reprovado Tá? Vamos estender isso tudo até lá embaixo Então de novo O que aconteceu aqui? Nenhum desses aqui atingiu a frequência Mas vamos supor que o Augusto aqui tirou um 9 Então ele já foi aprovado Independente da frequência dele Podia ter faltado Só faltado Ele foi aprovado porque ele teve uma nota boa Ou então ele tirou 0 na prova Mas teve 100% de frequência Aqui teve 80 Teria que ser 81 Que seria Eu teria que ter colocado maior ou igual O Augusto estaria aprovado aqui Tá? Então é mais um momento isso daí que eu tinha pra falar Espero que Essas fórmulas Essas funções aí Dê uma boa ajuda pra vocês E Que ajude a reduzir também o tempo que você gasta Trabalhando em cima da planilha Beleza? Então se você gostou do vídeo Não se esqueça de dar um joinha aí Isso é bem importante pra mim Se inscreva no canal Ative as notificações Que assim vocês estão por dentro de tudo que eu mando Beleza? Quero agradecer aos mais de 6 mil inscritos do canal O canal tá crescendo devagarzinho Graças a vocês, né? Beleza? Obrigado aí Um abraço a todos E até mais Obrigado aí